Gente, olha só isso! Vanessa Camargo surgiu com lágrimas nos olhos, revelando uma saudade imensa do dado Dolabella. Mas, infelizmente, as coisas não estão nada fáceis para ela agora. Segundo pessoas próximas à família, Zilu já deixou um recado claro. É ele ou eu? A situação está tensa e cheia de polêmica, deixando todos nós com o coração partido e preocupados com o desfecho dessa história. Depois que a Vanessa entrou no BBB, surgiram muitos oportunistas levantando coisas do meu passado de 20 anos, mentiras, do meu passado de 20 anos atrás, por exemplo, que eu fui absolvido. Legenda Adriana Zanotto